E depois? Depois estava o salário, veio o Gaspar e comeu. Mas veio o desemprego e o Gaspar teve de se esconder. Depois veio o Coelhinho. Não, não! O Coelhinho foi com o subsídio de Natal e o Paulo Portas no comboio aos bancos. O Coelhinho foi com o subsídio de Natal.